Olá, sou Jéssica Zervão de Souza, graduando do curso de Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Irlandia. Vou falar sobre o artigo de título Ergonomia e Sustentabilidade, uma análise de biométrica que é o que minha autoria vem também com o professor da Coréia de Fábio Bacic. Os resíduos sólidos gerados geralmente aumentam a produção de lixo e, paradoxalmente, o planeta não suporta essa pressão imposta sobre seus recursos. Diante desse cenário, surge a reciclagem, que através da coleta seletiva é capaz de reutilizar ou dar o destino correto a esses resíduos, de forma a minimizar os impactos causados pelo descarte indevido desses resíduos no meio ambiente. O objetivo do artigo foi unir a sustentabilidade diante dessa temática com a ergonomia, que é uma ciência multidisciplinar capaz de proporcionar conforto e segurança aos trabalhadores. Pensando nisso, foi feita uma análise biométrica nos anais de dois grandes eventos nacionais no âmbito da engenharia de produção, que são o ENGEP, o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, e o Sintec, o Simpósio de Engenharia de Produção. Então, foram avaliadas as publicações dos últimos cinco anos para ver se há correlação entre a ergonomia e a sustentabilidade na problemática abordada pelos autores. No tema da sustentabilidade, foram encontrados vários artigos baseados na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei que funcionou essa preocupação com os resíduos sólidos no Brasil. E os temas mais comuns foram produtos específicos, a grande maioria de produtos específicos, dentre eles podemos citar os resíduos provenientes da construção civil, de equipamentos eletrônicos e os resíduos hospitalares. Além deles, tivemos as políticas públicas, a economia solidária e o manejo florestal. Na área da ergonomia, existiram publicações em vários segmentos de mercado, como já era de se esperar, todos eles utilizando a análise ergonômica do trabalho. Então, no gráfico, podemos ver os métodos mais comuns que auxiliaram nessa análise ergonômica. Dentro deles, podemos destacar os métodos OUAS, CRIBA e RULA, que são de verificação de postura no trabalho, e a equação de NIOSH, que é um método de avaliação de carga, de elevação de carga. Dos artigos analisados, apenas 16,84% estão relacionados com a sustentabilidade. Este é um número muito baixo, mas é uma área que está crescendo conforme as discussões sobre esse tema aumentam. Não houve a correlação esperada entre as áreas. Então, o que fica de importância para os trabalhos futuros é que a observação é que é possível ver o quanto a coleta seletiva é ambientalmente importante. Mas os trabalhadores que executam essa tarefa, dentro de associações e cooperativas, eles estão em condições precárias de trabalho, são deixados de lado pela sociedade e pelo poder público, são os trabalhadores com perfil de baixa renda, de pouca escolaridade, e não possuem profissionais envolvidos significativamente em suas organizações. Então, é de grande valor que os estudos futuros correlacionem essas áreas e tragam conforto e segurança para quem tanto precisa, pois a sociedade em si precisa desses trabalhadores. É isso. Obrigada.